Vamos fazer uma parada? Vamos fazer todas as máquinas de cartilha Fala rapaziada do canal do Entregar o 3V O seguinte, eu vim aqui em Curitiba Dar uma visita ao meu velho irmão Recém-contratado, o Vitor Lima E hoje? Hoje é aquele jeito, Backday Fala rapaziada do canal É um prazer estar aqui Obrigado Darkman, obrigado Donair Obrigado toda a família integral médica E é isso aí, hoje é aquele treinão de costas Mortal Sem muita explicação, então muita porrada Para que vocês façam aí no treino de vocês Então vambora, não deixe de se inscrever no canal Ativar o sininho para receber as notificações E deixar aquele like, valeu? Tamo junto Rapaziada, primeiro exercício aqui ó Enxada no cabo Hoje vai ser um treino mais voltado para as máquinas Na John Arms Gym tem muita máquina boa Então a gente vai mostrar para vocês essas máquinas Até mesmo por uma questão de Otimização De treinamento, as máquinas são muito boas A gente vai fazer um treino mais voltado para essa parte E lembrando que a gente mantém Um segmento, uma estrutura Já escrita A gente vai fazendo um treino totalmente Extintivo né, com a questão de adaptações Enfim E tanto eu quanto o Bruno A gente vai decidindo Quais são os próximos exercícios Como que vai ser, se vai ser rest pause Se vai ser drop, se vai ser só progressão Enfim, é algo instintivo mesmo De acordo com o pump, de acordo com o que a gente vai sentindo A gente vai montando um treino né Bruno Fala aí Vou acompanhando aí Hoje na casa do Vitão, que na John Arms John Arms sempre recebeu a gente muito bem Então é sempre um prazer estar aqui É um ginásio que é difícil encontrar na verdade No país inteiro, tem muita carga Vocês vão poder acompanhar no futuro também A gente fazer um leg day Porque aqui tem um leg day muito foda Com anilhas de 50kg Então no futuro com certeza vai estar aqui Então vamos embora, vamos acompanhando Aumentar lá uns 4 Ele aumentou Ele vai aumentar 4 e ele aumentou 8 10 1 1 2 2 2 3 Boa De cima Vamos Bora Porrada Vamos Vai Mais Ok É rapaziada Essa máquina aqui é um Vamos fazer uma parada Vamos fazer todas as máquinas de carteira Porrada Todas, 3 horas de treino Todas as máquinas então a gente vai fazer Cara, tem máquinas pra caramba A gente vai fazer todas então Isso 3 5 6 Vamos Vamos entrar 1 2 Só mais duas Só mais duas Vamos Uma Yeah Ok Ok Rapaziada Agora Agora aqui a gente vai fazer um drop A intenção aqui é bater 30 repetições Então independente de quantas Vezes precisar abaixar a carga Pra chegar até 30 A gente vai abaixar Então enquanto não chegar em 30 Não para Vai Vamos Vem junto Vamos 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 Vai! Boa! Ok! Tá tudo pronto! Mais 7! Sabe? Sabe? Sete ou sete? Aí! Vai! Olha o Leandro! Vai! Bora Vitão! Vamos Vitão! Vamos! Vamos! Vai! Bora Vitão! Vamos! Vai! Vamos! Vamos! Um, dois, três, excelente, vamos, seis, sete, vamos, oito, duas, mais uma, dez, um, dois, tá mais parado, aí, vai embaixo a barca, vai, vamos, desce, pode, vai mais, vai mais, vai mais, três, um, mais uma, aí, tamanho da toque, cartaruga ninja, girino, isso aí, rapazada, Brunão aí, 130 quilos, não é fácil acompanhar não, moleque é monstruoso, sempre que a gente treinou foi porrada, a gente já fez alguns treinos juntos, acho que a mesma filosofia de pensamento, a mesma maneira de ação dentro do ginásio, é igual, é igual, e o Bruno com certeza compartilha do mesmo pensamento que o meu, quando a gente passa daquela porta e entra aqui dentro, tem que deixar tudo, todos os dias, 100%, sem margem pra erro, ainda mais agora, que a gente tem uma responsabilidade muito grande, porque a gente não representa só a nós, hoje você representa isso aqui, a Darkness, então todo mundo tem uma expectativa muito grande em cima de você, uma expectativa em cima de mim, de todos os atletas da Darkness, e hoje, se a gente for ver, se analisar com frieza, nossa maior inspiração, nosso maior atleta é do nosso time, que é o Brandão, então hoje eu tenho o Brandão como minha maior inspiração, até mesmo porque eu tô migrando pra categoria Open, então hoje ele é o cara que fez o que ninguém fez ainda na Open, né, então a gente tem que tentar pelo menos ser igual a esse cara, seguir os passos dele, agir da mesma maneira, pra que a gente possa ter os meus resultados da mesma forma. Brandão, tamo junto, moleque, tu é brabo. É isso aí. O Brunão também pensa assim, né, com certeza? É, com certeza, o Brandão tá fazendo um trajeto que ninguém na categoria Open fez, é o cara que eu admiro desde quando eu comecei a querer me ligar pra Bodybuilding, ele já era campeão brasileiro, se eu não me engano, vou virar o brasileiro, depois foi pessoal americano, então é o cara que a gente vem me acompanhando na caminhada há muitos anos, é um amigo nosso, pessoal, e que sempre tá ajudando a gente, não sou nada melhor do que seguir os passos dele, tanto na parte de filosofia, de cabeça e de treinamento, que é um cara que treina muito forte. Lembrando que aqui não tem qualquer tipo de rivalidade, tem rivalidade. É isso aí, é isso. Mais um exercício, aqui fechou? Fechou. Beleza. Agora irrapando as máquinas agora. Vamos aí, agora, rapazada, a gente contou aqui, ó, por cima, tem seis, sete máquinas de costas. Fora as suas outras remadas sentadas, né? Hoje o treino vai ser... Hoje, ó, a gente começou duas horas até às seis e a gente tá rindo. É muito importante falar uma coisa também, porque a galera sempre vem pra academia, vem pro ginásio, muitas vezes com uma hora contada. Eu sei que tem muita gente que trabalha, enfim, mas vamos falar pra atleta. É isso aí. Na hora que você entra no ginásio, você só tem que sair do ginásio quando tiver feito tudo 100%. É, independente do tempo. Eu fiz minha refeição pré-treino no meio dia e meio. É aí. Eu fiz mais ou menos esse horário. A minha próxima refeição, sabe de horas que vai ser? Cinco e meia, seis horas. Depois de terminar. Valor. É isso. Bora. O que você quer fazer agora? Fim com as costas. Fim com as costas. Fim com as costas, vai. Fim com as costas. Fim com as costas. Vamos fazer uma puxada aqui, então? Uma remada. Vamos lá, rapaziada. Sou do exercício. Máquina também, remada sentada. Com essa pegada um pouco mais aberta. A gente sente um pouco mais de conexão nessa pegada, nesse pegador. Então vai começar e vamos na mesma pegada. Progressão de carga. Até não aguentar mais. Bora. Até cair o braço. Até estourar o braço. É guerra. 10 a 12. 1, 2, mais forte. Vai espartar lá. Aí, ó. Vamos lá. 1, 2, mais forte. 1, 2, mais forte. Vamos lá. 1, 2, mais 2. Mais uma. Ok? Aí sim. Uma bala. Bora. Boa Boa Que inferiça pra tu Animal, melhor de todas Melhor de todas Vamos 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vai Mais um Foi Quarto exercício Pra fazer essa máquina aqui É um voador inverso É uma máquina da Flex Na minha opinião É uma das melhores Máquina que eu tenho aqui na John Por um motivo Ela é uma máquina muito específica Pro miolo das costas Uma região difícil de alcançar Tanto pra parte posterior Dos deltoides Quanto o meio das costas Vem aqui Bruno Essa região aqui rapaziada A gente consegue atingir essa região aqui Com remada turbada Remada terra, enfim Mas um voador inverso nessa máquina Pela posição que fica os braços Vocês vão reparar que a contração No meio das costas É enorme Isso quem vai dizer pra vocês É até o Bruno Vira de costas Vira de costas Seguinte Se o Vitão perder Eu vou pegar a minha espada de overall Dá uma lapada nas costas dele E ainda vou dar as 500 contas pra ele Fechou? Nem fudendo mano Vai Sai fora velho Você fez o seguinte Não, tu é o primeiro Ah, tá bom Beleza Vamos experimentar Vem lá Vai Vai Portão Vai 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 Irmão Bom Muito pariu Muito densa Dois Três Abriu não Olha Três Três assim Vamos Um Mais uma Tão Volč O tamanho das costas Se der uma lapadinha de Lapadinha de facão Parece Sabe aquele pão com a mão Que tá a mãe Pão de forma Tama, o tamanho das costas. Asiada, o próximo exercício aqui, a gente vai fazer essa remada aqui nessa máquina Cybex. Como a gente já tá com o foco mais no miolo das costas, aqui a gente vai complementar também. Pra continuar conectando. Pra continuar conectando ali e vamos embora. É isso aí. Aquele jeito, né, mano? Sem conversinha e muita porrada. Achei essa foto aqui. Aí. Totalmente conectado no meio. No meio das costas, rapaziada. Esse exercício é um complemento daquele voador inverso que nós acabamos de executar ali. É um complemento, né, Brunão? O que você tá sentindo? Foi muito melhor. E aí, como o Vitor falou no início, não dá pra jogar muita carga porque a gente acaba perdendo a conexão. É, esse é um exercício que eu senti que não tem como aumentar muito a carga ali, senão a gente vai perder a conexão da contração. Aí não vai ser bom. É, não vai ser legal. Então, tem que saber a hora de ser inteligente e conectar em cima do que a gente precisa. Agora, no caso, no miolo das costas. Bora. A gente decidiu fazer todas as máquinas aqui da Chumba. E como a gente falou, vai ter que fazer. Vai ter que fazer, não tem essa. Então, agora a gente vai fazer uma remada Yeats. Essa daqui é a legítima. É a mesma remada que tinha na Temple Gym. E o Doreen Yeats, essa máquina aqui é o Tom. Essa daqui é o Tom. É a unilateral bíceps. Unilateral. Unilateral. Modelo old school. Então, vamos fazer o seguinte. O Vitor não tá sabendo. O que a gente vai fazer unilateral, mas a gente vai fazer três séries sem descanso. Vai, 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 vai. Pau, vai. É, ele falou isso agora. Ele disse. É mesmo? Você vai fazer assim, né? Deu 10, 10, 10, 10, 30 movimentos. Bora. Gente, então vamos fazer o seguinte. Vamos deixar o banco dela um pouco mais baixo. A gente apoia mais. De pé. E puxa de pé. Vai, vai, vai. Vai, vai. 100 libras. Tamanho do sanilho aqui, ó. Isso aqui é pra fazer no leg, mas a gente vai cortar aqui, mano. Bora, sequentinho. Vamos. 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 O que é isso? O que é isso? a barra e torta a espinha a espinha a espinha Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. De mal. Vamos lá. 19 semanas aí no chão. Bora. Fui mal. Sem tempo ruim. Bora. Vamos. 5, 3, 6, 7. Boa. Vai. Rombado. Nossa, fodeu também. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Easy. Fácil para o tempo. Fácil, fácil. Easy. Vai. Vamos. Epa. Vai. Dê pau. Vai. Agressivo. Bora. Vai. Que mal. Bora. Isso. Tava lá, vai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos embora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 2, 3, 4, 5, 6, 7, para trás, mais um. Acabamos de realizar o pull down na máquina, posteriormente puxador alto supinado para fazer um complemento daquele exercício. Ali é uma máquina, enfim, uma máquina bem boa por sinal, poucas academias tem, e aqui agora a gente está complementando com essa puxada alto supinada, que eu particularmente gosto bastante. É isso aí rapaziada, você pode complementar e fazer essas duas com esse mesmo objetivo na sua academia, fazendo com que o teu treino venha com mais progressão e que tu desenvolva mais, principalmente nessa região que a gente está trabalhando agora. E é isso aí, Vitão, vocês vão pôr o finalzinho desse vídeo aí, agradecer ao Vitão por ter topado nessa guerra aí. Primeiro, né? Primeiro treino teu, dentro da Andares, né? Com certeza, o primeiro de muitos. Isso aí. Quero dizer que vocês são sempre bem-vindos aqui, todos vocês, todo time na integral é bem-vindo aqui, e quero receber vocês mais vezes. É isso aí rapaziada, Vitão, mais uma vez obrigado. A gente vai estar sempre junto aí, se Deus quiser mais vídeos, a gente vai estar vindo aqui para Curitiba e o Vitão, a gente levando ele para São Paulo também, para poder conhecer a nossa casa lá. Com certeza. E é isso aí, mais uma vez obrigado pelo carinho de cada um, mais uma vez não deixe de se inscrever no canal, deixar seu comentário positivo, para que a gente venha produzir mais conteúdo para você. É isso aí, tamo junto rapaziada, e vamos terminar isso aqui, que agora o pau está atorando. É isso aí. Vai. Cavalo. Para. É a última. Fora. Puxa. Um, dois, três. Duas. Uma. 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 Uh. 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 Tchau.